Chegando aí o mal dos garotos podes, vamos falar com o mal, vem cá mal, aqui no cantinho, a gente conversa, enquanto eles ligam tudo aí. Bom, o mal, vocalista dos garotos, eu queria saber o seguinte, o disco, o primeiro disco, o Mais Podes Do Que Nunca, foi um dos discos mais vendidos como independentes na época, né? Quantos discos vendeu? Nós vendemos, até março, nós vendemos 30 mil cópias, né, do primeiro LP. E agora o segundo, a gente espera lançar até o fim do milênio, até o final do milênio. Então em breve, vamos ser positivos, em breve, garotos podres para o segundo LP. Vamos lá então, tudo em cima? É, tudo legal. Vai lá, mal. Para quem não conhece a gente, somos os garotos podres, tentando tocar bateria, o português. Esse cara que deu o microfone é o Mauro, que tá aprendendo a tocar guitarra, fazendo baixaria o sucata, e eu, como não sei tocar nada, eu canto só. É, com toda essa manipulação dos meios de comunicação, nós já não sabemos mais o que queremos, mas sabemos o que vamos conseguir. Garotos podres, eu não sei o que eu quero. Garotos podres, eu não sei o que vamos conseguir. Garotos podres, eu não sei o que vamos conseguir. Garotos podres, eu não sei o que vamos conseguir. Eu não sei o que quero, porque vivo com o barriado, essa pacificação, que diz o que devo fazer. O que devo comprar, o que devo vestir, o que devo falar, o que devo pensar. Ligo aquela máquina de lavagem cerebral e aceito tudo que me foi Por isso eu não sei o que quero Por isso eu não sei o que quero Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou fugir Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou fugir Século XX, tecnologia programada Juventus dilatada, sem entender nada Geração apropriada, machinada fala Vida programada, make resaltada Verdadeira massa, computadorizada Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou fugir Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou fugir Eu não sei o que quero, mas eu sei que eu vou fugir